O doutor José Barroso Filho, juiz auditor militar da União, recentemente nomeado pela Presidente da República para o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, concede em Brasília tomar a posse em cerimônia programada para as 4 da tarde do próximo dia 10 de abril no plenário do STM. O futuro ministro atuou em Manaus como auditor militar durante muitos anos. Nesta segunda-feira, o prefeito Arthur Neto embolsou os novos secretários durante cerimônia de apresentação. O prefeito destacou o trabalho realizado pelos secretários que deixaram os cargos para seguirem novos planos. O Palácio Rio Branco ficou pequeno para tanta gente. Familiares e autoridades foram dar boas-vindas aos novos secretários que foram empossados pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto. Doutor Homero Miranda assume o cargo de secretário de Saúde. Já Elvis Damasceno, a Secretaria de Esportes. A Previdência Social, quem assume a partir de agora, é Marcelo Magaldi. É um desafio enorme, claro, mas eu sou servidor da CENSA há mais de 30 anos, portanto, de algum modo, eu venho me preparando para isso. Já exerci diversos cargos na secretaria e hoje vou enfrentar esse desafio a convite do prefeito Arthur Neto. Confesso a você que vou estar trabalhando no meu campo, portanto, espero poder fazer o melhor, contando com a ajuda de todos os colaboradores que temos na CENSA. Assumir Manaus Preve dá continuidade ao excelente trabalho que o doutor Edson fez, fazendo as reformas necessárias, continuando as reformas que ele está fazendo, transformou, por exemplo, a Manaus Preve numa autarquia. Enfim, é dar continuidade nesse trabalho, é tornar a Manaus Preve forte, tornar a Manaus Preve sustentável. E também com a Manaus Previdência agora, com a nova autarquia, com essa Manaus Previdência forte, a prefeitura mais forte. O prefeito falou da contribuição dos novos empoçados para a sociedade e explicou que as mudanças foram necessárias para que a prefeitura continue trabalhando de forma coordenada pela cidade. Se nós aprofundarmos acertos, sempre revermos equívocos e a equipe se mantém homogênea. E é um direito, assim, de certos companheiros que refletiram melhor e resolveram sair para disputar as eleições. Assim como eu fiz a opção de não disputar, outros companheiros fizeram a opção de disputar. Durante a cerimônia, o prefeito destacou o trabalho realizado pelos secretários, que deixam os cargos para seguir novos rumos políticos. Eu diria que a experiência sempre pesa, mas eu tive a preocupação de não mexer na estrutura do que estava sendo montado. Então, cada secretário vai imprimir seu ritmo pessoal, isso é verdade, mas cada secretário sabe que nós temos um conjunto, e esse conjunto vai ser mantido no uniforme. A equipe de secretariados está renovada. Resta agora esperar por um bom trabalho e saber se valeu a pena as mudanças. O fim de semana em Manaus foi marcado pela competição de empreendimentos. A primeira capital da região norte a receber o evento Stand Up Weekend. Mas de 100 estudantes e profissionais de diversas áreas tiveram 54 horas para desenvolver 11 produtos. O evento é uma competição e visa avaliar e premiar as três melhores inovações. Formando assim pessoas capazes de iniciar esse trabalho que é um boom mundial. Então, a gente aqui localmente quer desenvolver isso da melhor forma possível, incentivando e capacitando pessoas para que a gente aqui em Manaus consiga, de forma satisfatória, ser inserido nesse cenário. Os participantes também receberam orientações e dicas de como desenvolver as ideias. A gente tem aqui grupos de desenvolvedores, designers e profissionais de várias áreas. Então, quando a gente junta isso em uma equipe só, a gente precisa ter muita conversa, muito diálogo para entender que é uma equipe que a gente precisa chegar a uma solução. Então, eu auxiliei eles no momento de conversar com os clientes, nas abordagens que eles fizeram na rua. Este grupo, por exemplo, criou o site Friends to Go, com a finalidade de conectar pessoas que queiram viajar para lugares em comum, permitido também economizarem com os custos a partir dessa ligação. Quando a gente chegou aqui no evento, a ideia era propor soluções para problemas que a gente tem no dia a dia e que fossem transformados em negócios. Por exemplo, eu quero viajar a negócios, ou então eu quero viajar para conhecer museus. Enfim, a pessoa se cadastra e a partir de filtros de tipo de interesse dessa pessoa, ela encontra outra pessoa com o mesmo destino, com o mesmo interesse de destino de viagem. O negócio também contou com experiências de alguns integrantes. O empreendedor Walter Neto é um deles e já enfrentou dificuldades para viajar por falta de contatos com outras pessoas. Ano passado eu deixei de viajar por essa questão, não tinha ninguém para ir comigo e o custo seria bem melhor se eu pudesse rachar com alguém, com um amigo, alguma coisa nesse sentido. Eu ia para Nova York, final do ano passado. Repórteres da Guiana Francesa visitaram no último fim de semana a Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Os repórteres da Guiana Premier chegaram em Manaus nesta sexta-feira e ficaram hospedados em um hotel particular. O trabalho deles começou cedo neste fim de semana. Nossa equipe foi até o hotel para receber e dar as boas-vindas aos profissionais. A dupla vai fazer uma série de matérias no Brasil. Além de Manaus, a equipe vai visitar Brasília, Curitiba, Salvador, Recife e Ribeirão Preto. O trabalho dos repórteres está relacionado à Copa do Mundo. Na capital amazonense, a dupla visitou a Arena da Amazônia Vivaldo Lima, onde registrou os mínimos detalhes, como gramado, assentos, vestuário dos jogadores, áreas de concentração e as escadas. Eu acho que é um dos estádios mais bonitos que já vi, mas ainda vou ver outros aqui no Brasil. O que mais me impressionou foi a questão das cores e o gramado. De qualquer lugar que você esteja sentado, você tem uma visão privilegiada, o que não acontece muito na Europa. O coordenador da unidade gestora da Copa, Miguel Capobianco, falou sobre o estádio. O estádio foi concebido visando garantir uma visibilidade para a cidade de Manaus, que pudesse consolidar alguns signos da região e mostrar para o mundo alguns conceitos regionais. Por ser escolhida a sede da Copa, Manaus precisa garantir a Copa Verde, garantir esses efeitos verdes. Então, a concepção arquitetônica do estádio, primeiro, visou garantir uma sustentabilidade ambiental, foram usados elementos arquitetônicos que garantem, por exemplo, iluminação natural, como eu uso essas membranas. Nós temos um reaproveitamento de toda a chuva, a água da chuva é utilizada para irrigar o gramado. Para o repórter cinematográfico Jean Gilles, a oportunidade de filmar dentro do estádio é mais que um trabalho, é também um registro histórico e cultural. Eu já fui jogador de futebol profissional na França, e para mim é um prazer muito grande estar aqui. Mas, principalmente, fazer as imagens para contar a história da arena, para quem não vai poder assistir os jogos. Isso é, ao mesmo tempo, um desafio e um prazer, contar histórias que vão chegar às pessoas, através das minhas imagens. A dupla ficou cerca de duas horas na arena, e depois seguiu de volta ao hotel. A seguir, atividades marcam os 22 anos de criação da exposição a céu aberto do Museu Sakaka. Nós voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho